Você citou o Pedro, que é um jogador que já desperta uma baita de uma expectativa na Fiel. 16 anos, já assinou um contratinho, né Márcio? A importância dessa ação da diretoria, de já entregar um contrato para o moleque, 16 anos. É resguardar a propriedade do clube. É isso que nós fazemos aqui. De resguardar, você entendeu, as joias raras que o clube tem. É isso que a gente é. Isso não é que é fera mesmo? É, Pedro é, e tem vários outros que a gente está preparando para possivelmente servir o profissional. Então é uma satisfação muito grande a gente poder fazer isso. Resguardar a pedra preciosa. Eu não sei não, mas eu acho que o Pedrinho vai jogar no 20. Ele já está pedindo passagem. É mesmo? Já. Mas como é isso aí, Márcio? Às vezes o cara é abaixo de 17, mas tem futebol de... Acima da média. É isso, né? Ou acima da média. Você não pode segurar mais ele. Porque ele, na categoria sub-17, ele está passando por cima. Ele está atropelando. Então, aí você tem que fazer o quê? Arrumar a dificuldade para ele. Para ele tentar. Daqui a pouco. Qual é a maior dificuldade depois do 20? Se ele jogar no 20... Subir para o fim? Não tem jeito. Esse moleque vai chegar lá com... Estou para te dizer que vai chegar com 17 anos. Então, aí você vai chegar lá com 18 anos.